E aí outra coisa é o seguinte, meu irmão Eu moro aqui a 200 metros do quartel do exército, bicho Se alguém aqui do grupo é amigo de quem tá coordenando esse protesto Peça pra parar, porra, ninguém aguenta mais isso não, meu irmão Isso é um campo de concentração Bicho, é 24 horas o cara tocando hino militar Começa com o hino do Brasil Aí entra o hino da infantaria Nós somos esses infantes, cujo peito os amantes Nunca teme lutar Aí depois toca a porra do hino do soldado Nós somos da pátria amada, fiel soldado Por ela amado, porra, meu irmão Aí depois vem, já pudei da pátria livre Bicho, é um campo de concentração Se alguém tiver amigo desses caras, manda eles aí pra Ponta Verde, porra Saiam daqui, meu irmão Tá triste isso aqui, fora as buzinas a noite toda, porra Meu irmão, nos ajudem O cara tava com a buzina de navio lá, porra De madrugada, caralho Isso não existe não, porra Há um dia que o morador do Alopar sai aqui com a arma e me tira nesse fila da puta aí Aí vão dizer que o cara é doido, porra, também, porra, no campo de concentração E no 24 horas quem aguenta isso, porra Bota pelo menos uma música do Djavan, alguma porra aí, velho Bota uma música do Charles Baljúnio Bota uma música do Planet Ramp Bota um rock, bota uma porra Puta que pariu pra os filas da puta, velho, porra